Olá, estou no motor do Cornado, gente. Tuma coisa fica complicado. Hoje só consigo fazer o contacto, ok? Com o de nós, o de nós, o de vocês. Isso é tudo quando usamos um equipamento. Eu vou tentar ver quanto a 20.000 reais, ok? Então dá para entender, só por rádio, é complicado. Há todos, na cidade e nesta cidade, o de nós, o de nós. É com a Cielo, na actualidade. Só encorrado e 15 lotes, estás aí no tubarão. Mas a caixa é o mais forte que muitos. Tem que fazer ação. Ok Gustavo, pronto então eu vou te deixar um abraço e que corra tudo bem e ir pela estrada, vai com cuidado porque é complicado, não só dá para ir a primeira estrada e dizeres tudo de bom, qualquer coisa estou aqui deste lado, basta chamar-vos, eu depois vou te deixar o meu contato no mensageiro. Obrigado Gustavo, faço duas as primeiras palavras, desejo também o Ford 7351 aqui da minha parte, tudo de bom, um grande abraço e até a próxima. Até a próxima.